Fala, galera! Tudo beleza? Espero que estejam todos bem. Chegando agora com mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Ferreira, já pedindo para você deixar aquele like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. A meta para esse vídeo é a gente passar dos 300 likes. Então, se você está assistindo, já deixa logo o seu joinha aí, porque ajuda a gente a fazer com que esse conteúdo seja recomendado para mais pessoas, para que mais torcedores do ABC sejam impactados com essas informações que a gente traz aqui. Claro, sempre a base de muita apuração, de muita credibilidade, afinal, esse é o nosso compromisso com você, torcedor do mais querido. Deixa o seu like e se inscreve no canal. A você que não sabe como é que se inscreve, né? Está aqui essa barrinha, você aperta nesse botão preto aqui, apertando nele você vai estar inscrito no canal, vai passar a receber todas as notificações quando eu postar um conteúdo novo por aqui, beleza? Vídeo de hoje é para falar sobre a polêmica que surgiu ontem vindo da imprensa pernambucana, da imprensa do Recife. Lateral esquerdo, o Felipinho estaria deixando o ABC para acertar com o esporte. O que é que tem de verdade nisso? A gente vai tratar sobre isso logo depois da vinheta. Conta, conta esse detalhe que a frasqueira quer ouvir o Rodrigo! ABC! Pois é, galera, essa notícia caiu com uma bomba aqui em Natal, em meio principalmente à torcida do ABC Futebol Clube. Haja vista que Felipinho foi um dos primeiros jogadores a ter a renovação de contrato anunciada oficialmente pelo ABC Futebol Clube. Para quem não lembra, está aqui, ó. Essa foi a publicação que a ABC fez anunciando a renovação do contrato do Felipinho até o final do ano de 2023, né? Ou seja, ele estaria garantido aí no clube para as disputas do Campeonato Estadual, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e, principalmente, da Série B do Campeonato Brasileiro. Felipinho, um dos grandes destaques do time na última edição da Série C, onde a ABC terminou como vice-campeonato. Destaque também ao longo do título do Campeonato Potiguar, vencendo a América na final. O Felipinho deu 10 assistências ao longo de 2022, contribuiu com 3 gols e foi um jogador muito importante, principalmente na parte ofensiva da equipe da ABC. Então, natural que para a torcida do clube seja uma notícia ruim essa de uma possível saída do Felipinho, principalmente pelo fato de ele já ter tido a renovação de contrato oficialmente anunciada pela diretoria do ABC Futebol Clube. Pois é, mas o fato é o seguinte. O repórter João Vítor Amorim, da Rádio Jornal lá de Pernambuco, ele deu a informação ontem à noite, né, de que o esporte já estaria contratando aí dois jogadores para a próxima temporada. Um deles, o goleiro Renan, que estava no Atlético Uniense, e o outro, que ele já dá como certo, é justamente o Felipinho, né, lateral esquerdo do ABC. Diz que o atleta, inclusive, é aguardado lá para se apresentar no time do esporte no próximo dia 7 de dezembro, quando o time rubro-negro pernambucano vai iniciar a sua pré-temporada visando aí as competições de 2023. Felipinho está treinando o ABC desde o último dia 14 de novembro, quando aconteceu a reapresentação do mais querido aqui em Natal. Ele está finalizando hoje, inclusive, sexta-feira, dia 25 de novembro, a segunda semana de pré-temporada aqui no ABC, e até agora está acontecendo tudo normal, né, com o Felipinho e o clube do ABC. Nenhum tipo de problema. Quando a notícia veio, né, quando eu recebi a notícia através do colega lá, jornalista de Recife, jornalista lá de Pernambuco, imediatamente eu fui conversar com as minhas fotos para saber o que é que o ABC estava sabendo disso, se estava sabendo de alguma coisa, né, e a informação que eu recebi do clube é a seguinte, olha, até agora nós não fomos contactados por ninguém, nem pelo Felipinho, nem pelo empresário do jogador, né. Inclusive, as pessoas do ABC que falaram comigo disseram que a relação do empresário de Felipinho com o ABC sempre foi das melhores possíveis, né, uma relação transparente, uma relação honesta, e isso estaria deixando a situação ainda mais curiosa, né, haja vista que o Atlanta foi cravado pelos colegas da imprensa de Recife como reforço do esporte para a temporada de 2023. Então, o ABC diz não saber de absolutamente nada até agora com relação a isso. Felipinho continua incorporado ao elenco do ABC, hoje pela manhã, sexta-feira, ele não participou de um treino, né, treino com bola que teve lá no gramado do Centro Desportivo de Filipe Camarão, pelo fato de que ele, além de outros sete atletas, vão fazer hoje à tarde, estão fazendo hoje à tarde, sexta-feira, a parte dos exames cardiológicos, né, na semana passada uma parcela do elenco fez esses exames, e agora outra parcela vai fazer esses exames. Então, quem faz o exame à tarde não treina pela manhã. E aí, quando o Felipinho foi uma ausência notada, hoje pela manhã, no treinamento lá no Centro Desportivo de Filipe Camarão, se aumentou ainda mais esse búrbolinho. Poxa, será que já parou de treinar porque está indo para o esporte e tal? Mas a informação que eu tenho é que o Felipinho não treinou hoje pela manhã, é verdade, mas assim como ele, também não treinaram o Matheus Nogueira, não treinaram o Richardson, o Afonso, o Vansan, o lateral esquerdo, o Eric Varão, o Valfrido, né, todos esses jogadores que eu citei estão com os exames cardiológicos agendados para acontecer hoje à tarde em um hospital aqui de Natal, né, exames cardiológicos que são de rotina também, sempre início de pré-temporada, para esses atletas aí que são considerados atletas profissionais. Então, o que se sabe é o seguinte, Felipinho está da parte contratual, né, partindo mais para essa parte burocrática agora, Felipinho está no ABC desde 2021, né, ele chegou na reta final da Série D, participou da campanha do acesso, emprestado pelo Arte Sul do Rio de Janeiro, é o time que detém o passe do Felipinho, né, ele está no Arte Sul do Rio de Janeiro emprestado à equipe do ABC. E o contrato atual de empréstimo do Felipinho vai até o dia 10 de dezembro, 10 de dezembro de 2022. O ABC, quando anunciou a renovação contratual com o Felipinho, ele tem um pré-contrato assinado com o atleta, isso é a informação que o clube nos passou, tem um pré-contrato assinado com o atleta para começar a vigorar a partir do dia 11 de dezembro, né, termina o contrato atual no dia 10 de dezembro e a partir do dia 11 inicia-se o novo contrato que foi acordado entre o ABC e o atleta. Só que pré-contrato não é contrato, né, pré-contrato é uma prévia que os clubes utilizam, né, para se resguardarem justamente de situações como essa, tanto os clubes como os próprios atletas também, né, é uma forma de não ficar somente naquele acordo verbal, né, aquele acordo de boca. O pré-contrato existe, só que ele só vai ser assinado, só vai se transformar em um novo contrato de fato a partir do dia 11, quando houver assinatura definitiva de uma renovação de vínculo. Por isso que o ABC anunciou a renovação com o Felipinho. Por quê? Porque ele tem um pré-contrato assinado, né, então ele está assegurado desse pré-contrato de que o atleta vai ficar. Ah, mas e se ele estiver indo realmente para o esporte? Pois é, aí vai ter que haver um acordo, né, entre o empresário do jogador, o atleta e o ABC. E eu não consegui identificar se esses pré-contratos, eles têm multas. Imagino que não, justamente por ser um pré-contrato, né. Talvez pré-contratos não trabalhem com essa questão de multa. Mas acho que se for o caso, o ABC deve ser compensado de alguma maneira, haja vista que ele vai se sentir lesado, né, o clube, pelo fato de que o atleta havia acordado e no fim das contas, possivelmente, pode não continuar nesse projeto para a temporada de 2023. Então a situação é essa. A informação, ela vem de Pernambuco para o Rio Grande do Norte como uma informação concreta, como uma informação confirmada, mas aqui, pelo menos no âmbito do ABC, oficialmente falando, não houve qualquer tipo de comunicação ao clube com relação a essa possível proposta do Filipinho para ir lá para o esporte de Recife, beleza? Essas são as informações principais que a gente tem sobre esse assunto. Vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos. Pode ser que, de fato, a proposta exista, pode ser que, de fato, ele esteja indo, ou pode ser que também não, né? Então, para a gente, cabe a nós aguardar aqui o desfecho dessa situação toda. E, claro, eu vou ficar sempre tentando atualizar vocês aqui no canal Rodrigo Ferreira com as informações o mais bem apuradas possível. Beleza, galera? Espero que tenha contribuído aí para o entendimento de todos. Peço mais uma vez para que você que assistiu o vídeo deixe o seu like, vamos bater 300 nesse vídeo aqui. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe para os seus amigos, beleza? Grande abraço a todos. Até a próxima!